Hoje eu tô pelas barras de lá, bota um pouco no prato na pista Faz o contato com o mano do book, manda ele separar as novinhas Porque eu vou atravessar aqueles, parar lá no 15 e tirar o estrela No mutirão, na casinha, na mec, 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 mec Sou 39, na mec, no 40, na mec, 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 mec Caralho, 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 caralho Brota, brota, em seropédica é sem cucharras Brota, brota, em seropédica é sem cucharras Nós foge na onda do lança, nós foge na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta, aberta, 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 aberta Balanzada, brota, brota, em seropédica é sem cucharras Brota, brota, em seropédica é sem cucharras Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí, pô Esse é o 2M do YouTube, isso a Globo não mostra Hoje eu tô pelas barras de lá, bota um pouco no prato na pista Faz o contato com o mano do book, manda ele separar as novinhas Porque eu vou atravessar aqueles, parar lá no 15 e tirar o estrela No mutirão, na casinha Tá mec, 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 mec Tô 39, tá mec, no 40 Tá mec, 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 mec Seropédica Tá mec, 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 mec E, 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 E Caralho, 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 caralho Brota, brota E seropédica é 5 tcharras Brota, brota E seropédica é 5 tcharras Nas fora de na onda do Lança Nas fora da onda da Balace E a 수가 vor da careta Nas aberta, 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 aberta Balançada Brota, brota E seropédica é 5 tcharras Brota, brota em serope, esquece que o tcharras